O crescimento da produção industrial em países da Europa, Estados Unidos e Japão ao longo do século XIX superou seus mercados consumidores. O avanço tecnológico possibilitou a utilização de novas matérias-primas, muitas delas escassas em seus próprios territórios. Nasce então a prática do imperialismo, onde grupos financeiros passaram a investir fora de seus países, levando-os a dominar novos territórios para obtenção de matérias-primas, de mão de obra barata e expansão de seus mercados consumidores. Países da Europa, como França, Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e Itália, lançaram-se sobre os continentes africano e asiático. Os Estados Unidos passaram a agir na América Latina e em ilhas do Pacífico. E o Japão se voltou para a China e para a Coreia. Pautados no evolucionismo social, os europeus, que se autorrepresentavam como superiores, utilizaram o discurso da missão civilizadora, tendo como nobre as práticas da invasão e exploração dos povos nativos, sob a desculpa de estar combatendo a barbárie e dando a eles a modernidade. Nessa mesma época, missionários cristãos foram enviados para converter africanos e asiáticos, impondo-lhe os valores cristãos, pregando como inferiores suas práticas tradicionais. Colocar rivais uns contra os outros era uma estratégia para enfraquecê-los e facilitar a dominação, para depois implantar fronteiras artificiais, como ocorreu na África, desrespeitando as fronteiras étnicas há muito tempo estabelecidas, obrigando povos rivais a conviverem e dividindo povos em áreas diferentes. Até o século XIX, o Japão possuía uma política de isolamento em relação ao Ocidente, com uma economia essencialmente agrária e uma sociedade feudal sob o poder de um imperador. Os samurais, guerreiros que serviam aos proprietários de terra, até hoje simbolizam esse período de fortes tradições japonesas. Contudo, o Japão se abriu para o Ocidente em 1854, a partir da união da elite econômica do país ao jovem imperador Meiji, inaugurando uma era que levou seu nome. Apesar da resistência dos grupos tradicionais, uma série de reformas foi promovida e contou com a participação de especialistas ocidentais na construção de máquinas e ferrovias e na modernização da marinha e do exército. No final do século XIX, o Japão já era uma potência industrial, capitalista e imperialista, e como as outras do mesmo patamar, buscava satisfazer as necessidades de matéria-prima para sua indústria, além de ampliar seu mercado consumidor. Em 1894, o Japão invadiu a China e a Coreia, dando início à Primeira Guerra Sino-Japonesa, que terminou no ano seguinte, com o triunfo japonês, que conquistou para si os territórios da Manchúria e da ilha de Formosa. Uma nova guerra seria travada entre 1904 e 1905, dessa vez contra a Rússia, onde o Japão mais uma vez saiu vitorioso ao conquistar a ilha da Sacalina. Os Estados Unidos, após tomar as terras do oeste, avançando sobre territórios do México e praticamente exterminando os nativos indígenas do país, passou a dar atenção especial para a América Central, ocupando as ilhas de Cuba e de Porto Rico, e sobre o Oceano Pacífico, visando o arquipélago das Filipinas, na Ásia. Nas ilhas do Havaí, já eram praticados os cultivos de cana-de-açúcar e de frutas tropicais por fazendeiros estadunidenses. Também havia no arquipélago agricultores de outras nacionalidades, como japoneses, chineses, alemães, franceses e ingleses. Diante de um período de tensões entre o poder local e empresários estrangeiros, os Estados Unidos invadiram o território, e após uma série de lutas judiciais, incorporaram as ilhas como protetorado, e em 1959 foi convertido na 50ª Unidade Federativa Estadunidense. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!